Olá pessoal de IEP, aqui é o professor João Canale, passando para deixar um grande abraço a todos os participantes do concurso de vídeos da Obda Mobfog, agradecer aí a participação, é claro, porque dá trabalho fazer um vídeo para participar de um concurso, mas gostei muito do vídeo de vocês, relembrar muitos momentos, porque vocês estiveram aqui na jornada de foguete muitas e muitas vezes, vi na mesa ali o troféu de campeão do VLS, revi aí várias cenas de vocês lançando seus foguetes em Barra do Piraí, muitas fotos, vocês recebendo os seus troféus, parabéns a todos vocês que continuem assim, participar é fundamental para aprendermos coisas muito além daquilo que está na sala de aula, parabenizo em particular aqui a professora Maria Salete Batilani, uma guerreira em prol da educação dos seus alunos, que não mede esforço para levá-los para eventos fora da sala de aula, pois a educação também ocorre fora da sala de aula, e ao participarem da Obda e da Mobfog, certamente tiveram muitas oportunidades de conhecerem muitas coisas desse Brasil afora, em particular vindo aqui para o Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, conhecer um pouco dos aspectos históricos da região, conheceram gente de todo lugar do Brasil, que participam, claro, da Mostra Brasileira de Foguete, uma grande integração, uma grande festa, isso é muito importante. Bem, também gostaria de lembrar que eu sou um cidadão IEPNSE, pois quando fizemos aí um encontro regional de ensino e astronomia, as autoridades municipais me otorgaram o título de cidadão IEPNSE, que eu guardo com muito carinho, né, bem, mencionaram aí que não é fácil fazer um foguete, realmente, tem muitas variáveis envolvidas, número de aletas, forma dela, posição, peso na ponta, né, quantidade dos reagentes envolvidos, mas é por isso mesmo que a gente faz uma Mostra Brasileira de Foguete, para desafiar vocês, alunos, a resolverem esses problemas, pois a vida está cheia de problemas, e vocês têm que saber resolvê-los, não podem desistir, pois, mesmo quando eles são muitos, e às vezes parecem insolúveis, é ou não é? Bem, participaram muitas vezes, espero que participem em 2018 novamente, Barra do Piraí está logo aí, esperando vocês, equipe de IEPNSE, IEPNSE, professora Maria Salete, espero que revê-la aí novamente, então, em final do ano, outubro, novembro, numa das nossas turmas, que vão fazer a festa, a felicidade de muitos alunos desse Brasil, que estão lançando seus foguetes, vão lançarem seus foguetes, participar da Mostra Brasileira de Foguetes, né, e, claro, uma parte deles serão convidados para virem à Barra do Piraí, interagir com todos os grupos do Brasil, parabéns a todos vocês, sentir falta de umas imagens de vocês lançando os foguetes aí, em IEP, entendeu? Talvez no meio do pasto, né, em tirar as vaquinhas, etc, né, o mais importante é lançar com segurança, e com certeza não faltam espaços aí, à vontade, né, uma vez que a cidade é pequena, cabe numa foto, né, estou sabendo, IEP é tão pequena que cabe numa foto, né, então aí andou três, quatro, quatro terões para um lado, para o outro, pronto, você já está no meio do pasto, áreas livres, propícia para o lançamento de foguetes, então, muitos testes, muito sucesso para vocês, espero encontrá-los em 2018, aqui em Barra do Piraí, em mais uma Jornada de Foguetes, parabéns, Maria Salete, parabéns a todos os alunos envolvidos aqui na filmagem, um grande abraço a todos vocês! Obrigado! Obrigado! Obrigado!